Meu Deus do céu, olha isso, eu sou um camelo mais... Ah não, deu errado, deu errado... Ah, vai camelo, você consegue. Meu, o policial tá voando... Por que que o policial tá voando? Mafia, eu tô de volta com mais um vídeo de Gold Simulator. Hoje a gente vai jogar com esse camelo. Eu vou chamar ele de Johnny. Vamos jogar com o Johnny então. Nós vamos continuar as missões aqui no Gold Simulator. Vamos continuar com a zoeira. Vamos ver o que que a gente tem de missão aqui pra selecionar. Vamos para a próxima que é a Flipping Burgs. Se você tá precisando de dinheiro, você talvez precisará virar alguns hambúrgueres. E é provavelmente o que você vai acabar fazendo na sua vida real mesmo então. Ok, vamos lá trabalhar no McDonald's. Eu acho que essa é a missão. Fazer um hambúrguer usando lixo autêntico. Igualzinho eles fazem no McDonald's mesmo. Vamos ver se a gente acha McDonald's. Eu sei que esse jogo tem uma porrada de easter egg. Mas eu acho que eu vou deixar pra fazer os easter eggs depois que a série acabar. A não ser que eu faça algum acidentalmente. Mas depois que a série acabar eu faço os easter eggs todos. Porque tem uma porrada de easter eggs. Dá pra ir pra lua, velho. É, ele me puxou pelo rabo. Me solta. É, mano. O policial me puxou pelo rabo, mano. Ah, velho. Você é louco. Ah, velho. Olha que policial retardado. Ah, eu tô digitando coisa no chat. É isso aí mesmo que eu falei. Ah, ele caiu. Corre, corre. Uá. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? O que que houve com a minha corcova, cara? Cara, eu não consigo enxergar nada. Como é que eu tiro isso das costas? Uá. Eu tô... O meu camelo, ele solta água. Ah, e daí ele esvazia. Olha só. É um camelo, um caminhão de bombeiros. Ah, quando eu lembro alguma coisa, eu vou enchendo minha corcova. Olha só. Olha que interessante daí. Depois eu vou soltar. Tipo assim, ó. Haha. Vamos lá. Eu quero... Uá. Uá. Nossa. O que que tá acontecendo com a cabeça desse camelo, mano? Ok. Eita, sai da minha frente. Cadê o McDonald's? Eu preciso trabalhar. Eu tô precisando de dinheiro. Gente, tem fogo aí. Eu preciso apagar o fogo. Apaga esse fogo aí, gente. Apaga aí. Pessoal. Tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo, bicho. Opa, com licença. Eu sou novo empregado aqui, pessoal. Tudo bom? Ó, o gerente lá, ele me contratou. Só um pouquinho que eu tenho que falar com ele que ele me contratou. A gente não acertou ainda as coisas. Ai. Opa. Desculpa. Eu sou meio desastrado. Oi, tudo bom? Você me deu emprego? Calma, pessoal. Eu só sou um camelo tentando ganhar vida. Não, não, não. Não me prende, não. Eu só tô tentando ganhar vida. Eu sou um trabalhador honesto porque tá todo mundo sentando no ar. Ei, cara. Isso. Prendeu outro cara. Por que prenderam aquele cara? Não, não. Quero soltar. Não, eu não quero... Ai, caraca. Eu sou meio desastrado, gente. Desculpa, é meu primeiro dia de trabalho. Eu tô meio nervoso. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar um hambúrguer pronto? Ahhhh. Hambúrguer. Hambúrguer. Eu tô procurando um hambúrguer ainda. Será que eu sugo lá pra fazer um hambúrguer? Pra fazer um hambúrguer. O que é isso aqui? 100% reciclável. 100% reciclável. Opa. Isso não é bom. Ai. Coitado. O que que eu tô fazendo? Ai. O que que aconteceu? Ah. Agora eu tô vomitando lixo. Ai, caraca. Eu estraguei o lugar todo. Ai, para de fazer. Meu Deus do céu. Não. Meu Deus. Por que você tá voando? Volta. Não. Ah. Por que que eu tô voando, cara? Eita. Agora eu sou um camelo preso numa árvore. Que inferno. Ai, ai, ai. Tô escorregando, tô escorregando. Não tem dia. Ai, ai. Tudo escorregadio. Isso aqui faz... Faz todo mundo escorregar. Saquei. Se eu tocar na estrada, o que que acontece? Ó. O que que vai acontecer com ele? Vamos ver. Ele vai passar na parada escorregadia. Não aconteceu porra nenhuma. Ah. Roubei seu carro. Eita porra. Deu tudo errado. Nossa. O carro explodiu. Uh. Meu Deus. Que que é isso? Um carro do Hot Wheels, velho. Você é louco? Que carro é esse, mano? Eu nunca tinha... Que que é isso? De onde é que surgiu esse carro? Que que tá acontecendo aqui, cara? Que carro é esse, mano? Meu Deus. Eu sei. Ah, caralho. Ae. Filha da puta. Me atropelou. Caralho. Que que é aquela bola? Ah. Rocket League. É Rocket League. Rocket League. Rocket League invadiu. Rocket League, mano. Ah, que zoado, cara. O pessoal do Rocket League chegou aqui, cara. Que que é isso? Destruíram tudo. Cara, tá pegando fogo tudo. A gente tem que apagar. Eita, porra. Fiz tudo errado. Esse cara tá com peixe na cabeça. Ah, não. É minha cabeça. Meu Deus do céu. Que loucura, cara. Tem um carro do Rocket League capotado ali. Eu posso usar esse carro do Rocket League? Ai. Opa. Posso usar esse carro? Pô, queria muito usar esse carro do Rocket League. Eu lambi o... Eu lambi o carro do Rocket League. Agora você é meu. Ha! Ah, meu Deus do céu. Volta aqui. Ah, escorreguei. Puta que... Eita, cara. Tá tudo bem aí, senhora? Você tá bem com a mesa no seu... Pronto. Resolvi o problema pra você. Eu sou bonzinho, né? Pronto. Foi um mega escorregador. Agora eu vou correr nele. Eita, porra. O carrinho do Rocket League tá lá ainda. Vai, vai, vai. Uou! Meu Deus do céu! Ah! Ah! Foi demais! Nossa! Rebateu, rebateu. Onde é que eu tô indo, cara? Nossa, tá todo mundo vendo filme. Olha. Vamos ver esse filme, então. Como é que eles não indicam coisas assim pro Oscar, hein? É porque no Oscar só tem... Só tem homem branco, cara. Não tem, tipo, cabras. Não tem... Ai, como é que eu vou entrar na loja agora? Olha a merda que eu fiz aqui. Puta. Então, calma. Ai, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ai. Ok. Essa porra desse camelo não sabe subir parede, cara. Da onde que o camelo não sabe subir uma parede? Ai, ó. Isso, 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 isso. Ai, a cabeça dele tá muito errada. Ai, não, 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 não. Isso! Aí! Joguei o lixo lá em cima sem hambúrguer. Pronto, ótimo. É bem assim mesmo que é feito mesmo. Por isso que eu falo, o Gold Simulator é uma representação perfeita da sociedade. Do mundo em que a gente vive. E... Não sei o que eu tô falando. Ai! Eu escorreguei aqui, gente. Desculpa. Deixa eu dar uma esvaziada agora. Eita porra, eu tô voando porque eu tô esvaziando aqui. Calma aí. Aê, olha só. Vai ser pro nosso amigo policial. Tá... Tá... Aí, ó. Pronto. Parabéns, você agora é um estudante de faculdade. É... Tá, ok. Eu agora tenho que ir pra máquina ver outra missão. O que eu tô fazendo nessa máquina aí, minha filha? Isso aqui é a máquina pra eu pegar missão. Sai fora, com licença. Agora, a próxima é Make Pigs Fly. Faça porcos voarem. As pessoas dessa cidade estão ficando um pouco felizes demais. Faça um exemplo com um policial ou dois e... Deixa a população louca. Basicamente, eu vou tacar o terror. Eu tenho que tacar o terror. Eu tenho que amarrar dois policiais nesse balão e fazer eles voarem. E por que que eu tô aqui nesse beco? Uá! Uá! Eu tô empinando! Uó! Caraca, eu tô empinando, velho! Olha só que loucura, velho! Eu sou um camelo lenta! Eita! Bati! Eita! Deu ruim, 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 deu ruim. Como é que eu tiro isso? Como é que eu tiro isso? Eu quero tirar! Eu não quero câmera lenta. Sai, câmera lenta! Sai, câmera lenta! Meu Deus do céu! Olha isso! Eu sou um camelo mais... Ah, não! Deu errado, deu errado! Ah, vai, camelo! Você consegue! Meu! O policial tá voando! Por que que o policial tá voando? O que que tá acontecendo? Por que que tá tudo em câmera lenta, cara? Vai, policial! Ae, um já foi. Já amarrei um policial. Oi, preciso da sua ajuda. Vem aqui. Eita porra, eu só quero te lamber. Deixa eu liberar essa água aqui. Tá foda, né? Essa corcunda gigante. Não, 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 não! É! Foi atropelado, otário! Vai fora, vai fora. Ae! Ah, eu tenho que conectar... Não, não, não! Sai, sai! Não vai conseguir me pegar. Vai tropeçar, otário! Otário tropeçou. Eu tenho que conectar os tubos de gás... Galões de gás pra fazer a parada ir mais alta. Onde é que eu acho? Onde é que eu acho? Ah, não, não! Filha da puta! Vou fazer tu cair! Otário! É minha arma! Ha! Oh! É um... É um... Drillcopter protótipo. Que que é isso, véi? Uau! Que que é isso? Use isso para salvar o... Desenvolvedor do jogo que está preso. Olha, tem um desenvolvedor do jogo aqui preso, gente. A gente tem que salvar ele. Eu virei um helicóptero, gente. Eu sou um heli... Eu sou um helicóptero! Mas isso é épico demais! Tô usando policial! Eu sou um helicóptero! Eu sou um camelocóptero! Hahahaha! Calma! O camelocóptero está a caminho, desenvolvedor! Nós vamos lhe salvar! Opa! Cheguei! Eu vou te salvar disso aqui! Venha comigo! Vamos, camelocóptero! Pronto! Você está livre! Salvei ele! Ok! Mas eu só vei, né? Cadê essa parada de gás que eu tenho que botar aqui, mano? Ah! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Achei! Achei! Beleza! Sai da minha frente, gato! Ai! Puta! Eita! Eu explodi essa porra por causa dessa porra desse gato! Eu tropecei e explodi o tanque! Tá! Vamos com cuidado que esse negócio explode! Aeee! Tchau! 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 Polícia! Aí, ó! Isso aí vai mandar um recado pra toda a população aqui, hein! E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera! A bateria da câmera tá acabando! Sempre acaba nos vídeos do Go Simulator! Ou não? Ou foi em outro vídeo? Eu não sei! Mas é isso aí! Nossa, tá andando na louca naquele policial agora! Nossa, olha lá! Olha lá! Caraca, velho! E é isso aí! Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei, favorito! Se inscrever caso não seja inscrito! E eu vejo vocês no próximo vídeo! Muito obrigado por assistir até aqui! Um abraço a todos! Falou, hein! Fui! Yau! Ah! Olha só! Que... Já vi que vai ser divertido essa parte, hein! Já vi que essa parte vai ser muito divertida! Porque esse jogo é tudo sobre diversão, né gente! Vou passar na loucura! 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 Filho da puta! Eu tava logo ali! Ai! 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 Ah! New- Fí... Nãããããão! Pulei num momento errado! Wrong time! Wrong time! Tu da um puto! Que tu tá começando a ficar meio pirado? Puta merda! Sério mesmo? Sério mesmo! De grau, filho da f...